Atenção! Esse canal está rumo a 1 milhão de inscritos até o final do ano e falta muito pouco Então se você chegou agora e ainda não se inscreveu, corre, se inscreve e deixa o like Vamos pro vídeo! Chafá deixando seu like e se inscrevendo no canal Tava brincando na rua e achei essa cachorrinha Tava brincando na rua e achei essa cachorrinha Ei amiguinha, vou te levar pra minha casinha Ei amiguinha, vou te levar pra minha casinha Cê deve tá com fome, espera, eu vou trazer um prato Olha a mãe, essa gracinha, ela tava aqui do lado Juninho, você só pode estar brincando, não é? A gente não tem espaço, ô mãe, por favor, qual é? Poxa mãe, ela tava jogada na rua sozinha Agora ela tá feliz, pois encontrou uma família Devolve essa cachorrinha, devolve essa cachorrinha Pode deixar ela na rua, nem me olhar com essa carinha Por favor, deixa a mãezinha, ela vai ficar bem quietinha Tá bom Juninho, vai ficar com a cachorrinha Se ela não se comportar, não vai ficar na minha casinha E se você gostou dessa parola, já deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho E até a próxima, fui! E até a próxima, fui!